E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo especial dedicado ao Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco, Adriano? É um movimento que ganhou força ali como um convite para a gente refletir sobre o quê? Ó, sobre a nossa saúde mental. É esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, caso você ainda não me conheça, tenha caído por aqui de paraquedas, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com aquele objetivo que vocês já sabem, né? Qual, Adriano? Compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que façam a gente, ó, crescer juntos. Bom, nesse mês, a gente está unido em prol de um diálogo aberto e consciente sobre as complexidades que envolvem ali o bem-estar psicológico. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde, muitas vezes, a atenção à saúde mental, ela é o quê? Ela é negligenciada. Então, o janeiro branco surge como um chamado à reflexão, como um convite para a gente quebrar estigmas e ampliar o nosso entendimento sobre as necessidades emocionais de cada indivíduo. Então, a importância da saúde mental, ela vai muito além do que a gente imagina, porque ela permeia todos os aspectos da nossa vida, influenciando nossas emoções, nossas relações e até mesmo nosso desempenho profissional. Então, quando a gente aborda o janeiro branco, a gente busca contextualizar a relevância desse tema e encorajar uma conversa ali franca sobre o que todos nós enfrentamos em algum momento, que é a complexidade da nossa mente. A história do janeiro branco, ela vai remontar o desejo de promover um olhar mais atento ali às questões psicológicas, inspirando, inclusive, ações que promovam o bem-estar emocional. Então, nasceu da percepção de que a saúde mental, ela merece um mês dedicado, ela merece um período em que a gente possa se dedicar à conscientização e ao entendimento, né, gente, das nuances que envolvem ali, ó, as nossas mentes. E qual o propósito da campanha? Muito simples, destacar a importância da saúde mental nas nossas vidas diárias. Mais do que uma simples iniciativa, janeiro branco, ele é um convite para uma jornada coletiva em busca de conhecimento sobre nós mesmos. E também, lógico, sobre o impacto que nossas mentes têm em nossas ações e relações. A gente vive num mundo que muitas vezes vai exigir mais do que a gente pode oferecer. Então, os desafios da vida moderna, eles podem e vão impactar na nossa saúde mental de maneiras diversas. E o janeiro branco vai vir como resposta a essa realidade, convidando a gente a uma discussão aberta sobre os desafios que todos enfrentamos nessa jornada emocional. Então, quando a gente mergulha nos desafios da saúde mental, a gente enxerga não apenas as estatísticas, mas também as histórias reais, pessoas reais enfrentando lutas internas. Então, o impacto desses desafios vai muito além dos indivíduos. Ele atinge famílias, atinge comunidades e, consequentemente, vai atingir toda a sociedade. Então, o primeiro grande objetivo da campanha é qual, Adriano? É destacar a importância da prevenção em saúde mental. Porque, ao invés de a gente aguardar o surgimento de problemas, não. O janeiro branco vai convidar a gente a se antecipar, a cuidar das nossas mentes antes que os desafios se tornem crises. Então, prevenção, lógico, se torna a palavra de ordem, a palavra-chave. Porque ela lembra a gente de que é possível construir uma base sólida para a nossa saúde mental. E, muito além disso, a campanha também visa promover o diálogo sobre o tema nas comunidades, gente. Conversar abertamente sobre saúde mental é o caminho para a gente dissipar estigmas. É o caminho para a gente criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para buscar apoio. Então, a gente pode dizer que o janeiro branco é, portanto, um convite para a gente quebrar o silêncio. Para que as palavras se tornem pontes de entendimento e de empatia. Olha, uma maneira simples, porém poderosa de participar é através do envolvimento nas redes sociais. A tecnologia avançou, né, gente? Hoje, você compartilha informações, depoimentos ou simplesmente utiliza ali a hashtag janeiro branco. Para quê? Para ampliar o alcance da campanha. As redes sociais vão oferecer um espaço valioso para a gente disseminar conhecimento, para a gente conectar pessoas ao redor do mundo em prol da saúde mental. E, além disso, incentiva-se também a participação em eventos, atividades locais, tudo dedicado ao janeiro branco. Workshops, palestras, iniciativas comunitárias, tudo isso vão oferecer oportunidades tangíveis ali para aprendizado e engajamento. Participar desses eventos não apenas fortalece o movimento, mas também contribui para a construção de comunidades mais conscientes, mais solidárias. Então, ó, autoconhecimento e autocuidado. Eles vão emergir como pilares fundamentais. E o janeiro branco vai convidar a gente a olhar para dentro, a entender nossas emoções, nossos limites, nossas necessidades. Então, o autoconhecimento é a chave para a gente construir uma base bem firme de bem-estar emocional, enquanto que o autocuidado vai representar um compromisso ativo de nutrir nossa própria saúde mental. A quebra de estigmas e preconceitos é outro tema central da campanha. Porque quando a gente aborda abertamente as questões relacionadas à saúde mental, a gente acaba desfazendo tabus que, por muito tempo, limitaram essa conversa. E o janeiro branco vai propor uma mudança cultural, onde a empatia e a compreensão, o entendimento, eles vão substituir o estigma, criando um ambiente mais acolhedor para aqueles que realmente precisam e têm que buscar esse apoio. Então, por fim, a gente destaca a importância do suporte social. Porque a campanha vai ressaltar que a gente não está sozinho nas nossas jornadas emocionais. O suporte social, seja ali de amigos, de familiares ou profissionais, vai desempenhar um papel crucial na promoção dessa saúde mental. A campanha vai incentivar a construção de redes de apoio, fortalecendo os laços que nos unem como seres humanos. Ó, psicoterapia e aconselhamento. Isso, esses dois, vão se destacar como fundamentais, porque buscar a orientação de profissionais de saúde mental vai oferecer insights valiosos, ajudando a entender e a lidar com desafios emocionais. Então, gente, a campanha vai lembrar que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza. Se você está precisando de ajuda e busca, isso é um sinal de coragem, de autocuidado. Práticas mindfulness, meditação, são ferramentas poderosas para a gente cultivar a consciência do momento presente. Integrar momentos ali de serenidade à rotina diária vai contribuir para você reduzir o estresse, para você promover a clareza mental. Então, a campanha destaca a importância dessas práticas como meios acessíveis para fortalecer a nossa cuca. Então, a gente não pode esquecer também da influência positiva da atividade física e de hábitos saudáveis. O corpo e a mente estão intrinsecamente ligados, intrinsecamente conectados. E cuidar de um impacta diretamente o outro. Não tem jeito. Então, a campanha vai te incentivar a incorporação de práticas que promovam a saúde física como parte integrante do cuidado mental. Bom, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo, de deixar seu like, que me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas que precisam e comenta aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti